Fala rapaziada, beleza? Vinas aqui, mais um vídeo trazendo algumas notícias pra vocês aí envolvendo o cenário do desbloqueio, né? Dessa vez falando aí um pouquinho sobre o Playstation 5, né? Até então tivemos algumas notícias envolvendo o Playstation 5, até as versões de firmware de 7.61 Poderia estar chegando ali um desbloqueio funcional, né? Envolvendo inclusive ali o BDJB, eu fiz vídeo sobre isso Depois tivemos também uma possível quebra do Hypervisor Sem contar as vulnerabilidades de WebKit, né? Que já estavam presentes, né? Alguns desenvolvedores já estão trabalhando pra isso acontecer E sim, parece que temos um avanço aí nessa brincadeira, né? Eu vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo Então pra isso eu peço e conto com aquele seu likezão de respeito Se não conhece o canal, clica aí no botãozinho inscrever-se Ativa pra gente também esse sino de notificações e vambora pra vinheta E agora já é possível fazer a instalação de pacotes, né? São os fake PKGs Já é possível fazer essa instalação até a versão de firmware 5.50 do Playstation 5 Mas espera, calma Você pode fazer a instalação, mas ainda não pode executar Tudo começou lá atrás quando você conseguia fazer a instalação de fake PKG Mas não conseguia executá-los Então isso é um processo muito importante De repente quando você estiver assistindo esse vídeo Eles já conseguiram já tornar alguma coisa ali viável, né? Pra que isso aconteça Isso tudo podemos afirmar que foi graças à quebra do Hypervisor, né? Relatado aí pelo desenvolvedor Flats, né? Eu cheguei a trazer um vídeo sobre isso E também sobre o ROP, né? Do Chendo Chap Que significa Retorno de Programação Orientada, né? O desenvolvedor Zé Cochão acabou de informar Que adicionou inclusive uma opção em seu host Que permite então essa instalação de pacotes Estão conseguindo inclusive também portar carregamentos Elf Utilizando a porta lógica 9020 Estão também esperando que o desenvolvedor russo Sleys Goev consiga portar ali um RAM Para o Playstation 5 Nas versões de firmware iniciais, base e também 2.0 É possível agora fazer aí a instalação de pacotes Mas não a execução devido à ausência do RAM Que é o Homebrew Enable Isso deve acontecer de forma rápida Nas versões de firmware, base ali do Playstation 5 Então se você tem um Playstation 5 na versão de firmware muito baixa Você não deve atualizar ainda E quem tem um Playstation 5 nas versões de firmware Acima ali da 4.51 Que é onde a brincadeira começa a acontecer, né? É claro que quanto menor, melhor Mas se você tem um Playstation 5 nessa versão de firmware Você também não deva mexer Agora se você tem um PS5 nessa versão 5.50 Ali por exemplo Você já pode comemorar Porque logo logo vai chegar um desbloqueio Assim como vai chegar também um desbloqueio Do Playstation 5, acredito eu Até as versões de firmware 7.61 Logo logo teremos aí um destrave Agora se vai ser um destrave totalmente funcional Ou se não vai ser Aí já é uma outra questão Agora é importante lembrar que é necessário um RAM Para se poder ter algo ali Totalmente simplórico dentro desse cenário A ausência desse RAM Não permite que você torne o desbloqueio ali viável Para o usuário final Que é exatamente o que acontece dentro desse cenário Do Playstation no modo geral Já se tratando aí de um exploit É assim que funciona Tivemos isso inclusive no Playstation 4 Até as versões de firmware 11.00 Desbloqueio Remote Code Execution Do The Flow Ele utiliza ali de um exploit Só que ainda era necessário ter um RAM Para poder habilitar ali as homebrews Poder viabilizar tanto as homebrews Quanto os jogos do Playstation 4 Não foi assim que aconteceu Vocês lembram que cerca de uma semana depois O RAM já estava disponível E estávamos conseguindo jogar aí Com videogames desbloqueados Mais ou menos vai ser assim Que vai acontecer com o Playstation 5 também Então fiquem de olho Que qualquer momento Qualquer novidade Eu venho aqui trazer para vocês A todo momento estão surgindo Implementações e conceitos Em torno do Playstation 5 Fiquem na atividade aí Se gostou do vídeo Já sabe Eu conto com aquele seu likezão De respeito Se inscreva Ative o sino E vamos que vamos Valeu Transcrição e Legendas por Quintal